O índice de reprovação dos estudantes nos anos iniciais de ensino preocupam pais e professores. Pensando nisto, a escola Martinho Alves dos Santos, em Tubarão, preparou uma palestra diferenciada. A intenção é orientar os pais em relação a metodologia aplicada com as crianças. O nosso objetivo é esse, a aprendizagem do aluno. Então, por que nós chamamos esses pais? Porque a gente não quer que chegue no final do ano e o pai diga eu não fui informado como era a metodologia do professor, que o meu filho reprovava, até porque tem séries que não reprova, e chega no final do ano e ele recebe o boletim de não, o seu filho reprovou. Se não, hoje ele vai receber todas as informações de uma forma bem descontraída mesmo e a gente vai mostrar para eles como eles podem nos ajudar e como a gente pode ajudar eles. Para os pais, esta é a oportunidade de saber como está o desempenho do filho na unidade escolar. E a palestra envolve todos, tanto para aqueles em que as crianças não possuem notas boas, como para os chamados excelentes. Para os presentes, o acompanhamento é essencial e deve se tornar rotina. É importante a gente estar sempre junto com o nosso filho, junto com os professores, saber como é que está o aluno e se dedicar também junto com os professores. Segundo os organizadores do evento, outros encontros como este devem ocorrer na instituição para aproximar a família da escola.